Eu estou muito feliz com o nível de participação no programa Bom Dia Ministro, com as perguntas, com a interação nacional, que já é uma marca do Bom Dia Ministro, e tratando de temas importantes para o nosso país, como o vírus Ica, Olimpíadas, a mobilização nacional para que a gente possa derrotar o mosquito Aedes e, consequentemente, proteger as nossas crianças da microcefalia. Também, tudo aquilo que o país está fazendo para que haja um ambiente favorável à visitação do Brasil, do Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas. Também o debate sobre o legado das Olimpíadas, aquilo que efetivamente vai ficar para o nosso país, não só do ponto de vista da infraestrutura esportiva, mas também da capacidade de organização do esporte brasileiro, do incentivo ao esporte de base, ao esporte educacional, a geração, a uma nova geração de atletas de alto rendimento, enfim, temas importantes, efetivamente, a NBR e a EBC cumprindo a sua função social de informação, de comunicação com o povo brasileiro.